Kelson, o Festival do Minuto começou hoje e vai até 17 de maio. Quem tem mais informações pra gente é Lu DeLarrens, que é diretor da Dicult. Lu, a respeito do Festival do Minuto aí, qual a programação? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a você. O Festival do Minuto, ele vai ter uma programa que vai de hoje até o dia 17 e abrangendo todas as cidades em que temos os campos da Universidade Federal de Uberlândia. Então ele começa hoje em Ituiutaba, amanhã em Patos de Minas, depois Monte Carmelo, quinta, sexta e sábado a gente fecha aqui dentro dos campos de Uberlândia, ou melhor, no Muna, no sabadão, às 7 da noite, o Museu Universitário de Arte. Quem pode participar? Todas as pessoas interessadas numa ideia. Imagina assim, em um minuto você tem que dar uma narrativa de imagem, contexto, com música ou não. O Festival do Minuto é isso. Serão dois programas, basicamente assim de 40 minutos cada programa, onde a gente vai apresentar, onde será apresentado os melhores minutos de 2013 e mais uma seleção de animações. E a gente mostra também no Festival do Minuto grandes talentos. Ah, claro. Muitos, muitos cineastas brasileiros começaram no Festival do Minuto, ou melhor, com o Festival do Minuto. Ele vem desde 1991. É um barato isso. Então, a UFU e o Uberlândia estão fazendo parte de uma rede offline de festivais em centros culturais, universidades dentro do Brasil. E como você disse, ele foi criado em 1991 e é precursor de vários outros eventos aí. Muitos, muitos festivais, inclusive, se basearam no Festival do Minuto. E ele é assim, ele é permanente online. Tem um grupo de curadores que vai assistindo e vai opinando e já vai definindo quais são os bacanas. Tem premiação, Lu? Tem premiação, sim. Tem premiação e é grana. Aquela coisa vale completamente. Ok, obrigada pela participação. Kelson, é com você?